Dizem que uma vez um vendedor foi mandado para um país da África para vender sapatos. Quando ele chegou lá, ele viu que todo mundo andava descalço. Ele mandou um telegrama, na época do telegrama ainda, de volta para a companhia. Ele falou assim, eu sabia que eu ia estar sendo perseguido pelo meu gerente. Me jogaram aqui, no lugar onde ninguém usa sapato. Eu quero ir embora e quero ser demitido. Eu quero ir embora dessa empresa e tal, e perdão a oportunidade. Eles mandaram para lá um outro vendedor otimista. Ele também telegrafou. Mande todo o estoque de sapatos que vocês têm, porque é que ninguém usa. Quando eu lançar a moda, vai ser uma febre e não vou ter concorrente. Então, o José falou, eu vou ir, dado por Deus, já que Deus me deu esse dom de sonho, eu vou colocar a interpretação de sonho de uma maneira que ninguém teve ainda. E onde ele teve essa oportunidade? Na cadeia.